Programa Supermoda, um oferecimento de Libins, Aletia, Chocolat, Fábia Muniz, Jorge Bischoff, Jadepili e Morana. A Létia, a beleza em sua melhor essência. As melhores sensações, Aletia. A Létia, a beleza em sua melhor essência. Yes, foolish as we are, we can lose it in the heat at night, we should take it to the wall, oh no. Depile, o melhor método de depilação de Maceió. Matéria-prima extraída da cera de abelha 100% natural. Todo material utilizado é descartável, garantindo segurança e higiene. Cabines individuais, climatizadas, garantem maior conforto e privacidade. Depile, porque você merece o melhor. Bem-vindos ao Supermoda, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. O verão finalmente chegou e com ele a tendência das produções monocromáticas se confirma como uma das principais apostas para esse fim de ano. Dá só uma olhada no nosso editorial de moda. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida aqui no TNH1 TV. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida. A Létia, o seu programa sobre cultura de moda e estilo de vida. E nessa edição especial beleza do supermoda, viemos até a Létia, um dos endereços mais quentes da cidade quando o assunto é estética. E hoje vamos conversar com o Marconi Milanês, maquiador oficial da Lancome no Brasil, que veio nos prestigiar com a sua presença em um sensacional workshop. Dá só uma olhada. Marconi, o primeiro passo então para o make é me fala de onde a gente começa. Depois da pele limpa, a pele tem que estar sempre limpa, usando seus cremes habituais que você usa, seus hidratantes. Para começar a maquiagem é importante você ter um primer. No caso eu estou usando um aqui que ele é maravilhoso. Ele vai preencher os poros dilatados, suavizar as linhas de expressão e fixar a maquiagem por mais tempo. E aí ele vai deixar a pele mais mate, não vai ficar nada oleoso e nem com brilho. Perfeito. Marconi, agora, após a base, qual o próximo passo? É, aí eu apliquei o La Base Pro, né, que é o Prime, que eu falei que ele é da Lancome, e depois eu apliquei a base TAMI HACLE. No caso dela eu apliquei a base TAMI HACLE 045, que já vai deixar o tom de pele dela, não vai precisar... É, colocar mais nada para deixar essa naturalidade. E procurar saber sempre se sua pele é muito boa, ou se tem manchas ou não, para ver o tipo de base que vai se adequar melhor. Para não exagerar muito, eu acho que o menos é muito. Então eu usei a TAMI HACLE, que inclusive foi a princesa que usou, né, olha que chique. Que princesa? A princesa Kate. A princesa, foi uma base escolhida por ela mesma, no casamento dela, usaram a TAMI HACLE. Da Lancome. Da Lancome, porque a TAMI HACLE, ela vem com partículas de espelho que ela dá explosão de luz na sua pele. Então além de dar 18 horas de hidratação, essa explosão de luz vai se adaptar ao ambiente que você esteja. Tanto o ambiente interno, como o ambiente externo. Gente, Kate Middleton e Yara Carvalho agora, as mulheres de bom gosto do mundo, né, estão atentas aos melhores produtos que são disponíveis, disponibilizados pela Lancome. Obviamente é aqui em Maceió, em Arapiraca, na Alétia. Maceió, em Maceió, em Maceió. E agora concluímos a segunda parte da matéria com esse make pra noite sensacional, realizado por Marconi Milanes, o maquiador oficial da Lancome no Brasil, que está aqui na Alétia, e nos presenteou com essa demonstração incrível de beleza. Marconi, me conta um pouco desse conceito, desse make pra noite que você fez. É, você já falou tudo, né, completo. Você é ótimo. Então assim, a maquiagem completa, tirando a do dia que eu fiz mais clássica, então eu esfumei mais com o preto, botei um metalizado junto com o preto, né, esfumei na parte inferior, entre os cílios, também com a sombra, e pra dar esse impacto e também esfumar. Porque o segredo da maquiagem é você esfumar. Quanto mais você esfuma, mais elegante, mais sofisticada fica. Então você pode esfumar esse preto pra noite e assim arrasar e botar uma boca mais intensa. Eu botei um tom puxando mais pro terra, um pouco marrom e acaba ficando um pouco coral. Então ficou uma mistura, na verdade, que deu esse glamour de mulher brasileira com os lábios mais sedutor, né. E harmonizei as maçãs do rosto dela, né, que ela é linda. Gente, olha pra isso aqui, ó. Marconi, me fala uma coisa. A gente ouve muito falar que quando se faz muito olho marcado, faz uma boca mais clara. Isso é uma regra definitiva. A mulher também pode ousar fazendo um olho mais marcado e uma boca marcada também. Pode. A mulher pode fazer um olho marcado, pode marcar a boca ao mesmo tempo. E ela vai ser sempre essa mulher diva. Ela só tem que saber segurar o que ela tá fazendo e ir em frente. Ela vai arrasar sempre. Sensacional. Marconi Milanês aqui na Letia, aqui no Maceió e aqui no Supermoda. Obrigado, querido. Foi um prazer, uma honra. Obrigada. Yara Carvalho, minha top. Um beijo grande e até já. Um beijo grande e até já. A Letia, a beleza em sua melhor essência. As melhores sensações. A Letia. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Depile, o melhor método de defilação de Maceió. Matéria-prima extraída da cera de abelha 100% natural. Todo material utilizado é descartável, garantindo segurança e higiene. Cabines individuais climatizadas garantem maior conforto e privacidade. Depile, porque você merece o melhor. A Letia. A Letia.